Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de Forte Vite 6G. Forte Vite 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o Forte Vite 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Action Power, pra mais concentração. O resto é pra maior disposição. E o Forte Vite 6G Femme, para a beleza e o bem-estar da mulher. Forte Vite 6G, a força de um polivitamínico completo. E pra quem tá perguntando, cadê os quinhentinhos da tarde? Cadê os quinhentinhos? Já, já, 500 reais pra você. Ao som do delegado. O delegado quase que morreu, tá sabendo, é isso. O delegado tromba? Vem cá, meu filho, vem cá. Olha a tristeza, olha, olha. Ele chupou um caju quente ontem à noite. É, vai. A malvada da morte andou perto de mim. Tá vendo? Quase. A pressão alta, palpitação, tontura, dor de cabeça e... E gastura. E gastura. Não tá que era doente, né? Quase que morria, olha. Quase que ele acordava morto. Ele, ele... Teve umas dores e a gente já vem, rapaz, tu procura um médico. Rapaz, tu procura um médico. Mas, fazer o quê, né? O Paulo já tirou uma fotozinha boa dele, né? Pra gente confeccionar o Santinho. Ah, 25 de sétimo dia. Porque acelera o processo, a gente já falou, não tem trabalho, né? É que é só botar a data. E data a gente bota no carimbo, né? Um, tem a data, né? É bem empregado, velho. Imagina, três crianças órfãos, né? Teus filhos. Pense neles pelo menos, rapaz. Não é? Pense na criança. Você de casa que tá me vendo agora. Não pense em você não só, não. Pense nos seus filhos. Se cuide. Se cuide. Tome seus remédios. Procure um médico. Sabe? Faz um check-up. O ser humano é assim. Ele vai se desgastando. É igual, sabe? E outra coisa. As peças da gente vai sumindo do mercado. Não tem mais nada pra vender, não. Nem no mercado do livro. Eu achei, não. E vai sumindo. E a gente vai... Eita. Eita, é coleção, né? Só serve pra... Olha. Reforma e guarda. É assim, velho. É assim mesmo. A gente vai envelhecendo, velho. A gente vai envelhecendo.